Buenas povo, vamos lá A nota saiu tarde, mas saiu hoje Então com a graça de Deus aí, vamos saindo Saindo do cliente aí, com a proteção divina Saiu a nota agora, já escuro, já de noite Barbaridade, não pegar celular, nada ali Tive tempo de refletir bastante na vida, descansar o corpinho Carregamento levou uma hora só E eu cheguei ontem de noite aqui, ontem, na outra noite Então faz 24 horas que eu estou aqui Passei a noite, aí carreguei logo depois do meio dia Que já tinha gente que estava no pátio esperando, né Por isso que eu carreguei só da tarde Porque eu fui carregada duas e poucas da tarde, horário de Brasília Não, horário daqui do Mato Grosso Três horas da tarde, horário de Brasília E a nota saiu agora de noite Olha que beleza Aí depois que eu carreguei tudo Eu disse para o rapaz, agora eu vou dormir Aí acordei faz pouco tempo Aí tomei um banho, jantei Porque eles dão comida, café, almoço e janta Que muito bom mesmo O atendimento aqui nessa empresa que eu carreguei Tá? Não fiz vídeo ali porque não é permitido gravar na empresa, tá bom? Então Agora o que tem É acelerar, né Entregar a nota agora de hoje Eu nem acreditava mais que ia sair a nota hoje Mas já que saiu, então Vou aproveitar para ganhar tempo, né Vamos acelerar Daqui a pouquinho estamos passando na cidade de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Aqui é Jaraguari Essa BR aqui é a 163, pessoal Estamos indo aí sentido sul Nossa entrega é em Lajeado No Rio Grande do Sul Tá bom? Vamos ver o quilômetro aqui da rodovia Vamos ver qual o quilômetro aqui na placa ali, ó Olha aí Redondo, 500 Olha aí, BR 163 Sul Quilômetro, 500 Que beleza E a noite tá linda, né Sabe que de noite, de madrugada De noite, rende bem a viagem Porque tem menos trânsito, né Aí não tem quase caminhões Aquela coisa toda Não precisa estar ultrapassando Esperando para ultrapassar Ou ficar atrás daqueles mais lentos, né Que muito rodotrem pesadão aí e tal E a gente de 530 na Vanderlei Desfila, né Pelas estradas do Brasil Mas faz ser impossível Vamos conosco, então Venham conosco nessa estrada Na estrada com o Bambam Não esqueça de curtir Compartilhar com seus amigos E deixe sempre o seu like Deixar o like e curtir a mesma coisa, né A sua visualização é muito importante Para o nosso canal É, Campo Grande, galera Campo Grande Aí no Trevo, em Campo Grande, né Mato Grosso do Sul, claro Que tem um Campo Grande também No Rio Grande do Norte, né Já estive lá Vocês já viram vídeos nesse Trevo aqui Mais uma vez Mas aquele dia era de dia Tinha um engarrafamento Congestionamento do Brabo Olha a placa que diz aí, ó Três Lagoas Três Lagoas, São Paulo Aí reto ali Seria para dentro da cidade, né De Campo Grande Vamos sair aqui Como diz, sentido São Paulo E vamos Olha que prédio bonito Ficou lá Mas está atrás do ônibus, né Ver se vocês conseguem ver Não dá para ver O ônibus tapou o prédio ali Do shopping, cara A parte do shopping Mas está bom A gente sai aqui Sentido São Paulo Depois Lá na frente de São Paulo Já dobraria para a esquerda E nós vamos reto Sentido Sul Mais ou menos Mais ou menos Uma quebrada Pula o oeste Pula do lado Vai assim, ó Sentido Dourados, né E depois em Dourados Aí dobra para a esquerda Sentido Sul Até fiz um shot ali uma vez Short É esse que fala É, né, Arthur? Short E aí Ali Naquele short Ó, Dourados 233 quilômetros Daí ali A gente dobra para a esquerda Aí sim Vamos Sentido Sul, né Com a graça de Deus Está tudo certo Está tudo bem, né Cidade grande Cidade bonita Cidade com avenidas Largas Espaçosas Com as ruas bem largas Cidade moderna, né Assim Cidade nova Então, Campo Grande Tem um vídeo aí Que eu descarreguei Cimento em Campo Grande Galera Eu trouxe lá Das Minas Gerais Tá bom? Então seguimos aí Pela BR-163 Vamos ver se eu acho Mais alguma coisa interessante Para mostrar para vocês De Campo Grande O ideal seria Eu entrar dentro da cidade, né Acho que não vai ser o caso Hoje Beleza pura Vamos lá, então Esse cara na minha frente Está bêbado Olha só Ele está escrevendo na pista Olha lá Olha onde ele vai E bota o pé no freio E vai de novo Para o acostamento Olha só Que esse cara Olha, olha, olha Olha onde esse cara vai Meu Deus Já dei sinal de luz Já buzinei para ele Para ver se ele para Só que falta ele errar a ponte Agora aqui Viaduto Olha lá Foi lá no caminhão Olha e voltou de novo Meu É um Fiat Palio Um Palio cinza A sinaleira do lado direito Está queimada Ele vai no acostamento E do acostamento Vai lá Na outra pista Ele já invadiu a outra pista Umas quantas vezes Na minha frente Olha, olha Botou o pé no freio Olha lá Olha lá Na pista contrária Meu Deus do céu Ele está caindo de bêbado Caindo Eu vou manter uma distância segura Tá, galera E para mostrar para vocês O barbio para a brisa Está sujo, né Está interferindo na visibilidade Olha só Onde é que ele vai É que daí Eu ficando mais perto Eu consigo mostrar para vocês As barbares dele Vamos ver o que ele vai fazer agora Há pouco eu já buzinei Já dei sinal de luz Para ver se ele para Olha lá Está freando para quê? Vamos ver ali que tem um quebra-molas Se ele vai frear No quebra-molas Vai pular o quebra-molas Olha Cara Meu Deus Isso é uma coisa Hoje impensável Impensável Me desculpe Se você faz Eu não estou aqui Para julgar ninguém Mas a vida De todo mundo Que está aqui Na volta dele Está em risco Olha lá Onde é que ele foi Voltou Foi lá E voltou Olha Ligou a seta Para entrar a direita Ali E pulou o quebra-molas Mesmo Pulou a lombada Meu Deus Do céu Que perigo Vai com Deus Vai para casa Pelo amor de Deus Cara Tomara que ele não faça Nenhuma outra Merda Até chegar em casa Porque está Assim Numa situação De calamidade O rapaz Está feia a situação Dele Deus me livre e guarde Graças a Deus Você foi Entrou a direita E parou Ali Na esquina De repente Entrou na consciência Dele Que ele não está bem Pois é galera Agora aqui passando Em Dourados Dourados Esse tempo eu falei Num vídeo Que eu fiz Em Dourado Em São Paulo Alguém comentou Lá Daí eu falei Eu estou em Dourado São Paulo O cara botou Dourado Mato Grosso do Sul MS MS Aí eu botei Não Dourado SP Dourados É Em MS Mato Grosso do Sul Tá Eu fiz um shot Aqui também Um dia O sol de frente A bandeira do Brasil Ali ó Tem Aqui agora Que eu falei Que nós vamos pegar A esquerda Sentido Sul Né Estamos indo Sentido Oeste Na 163 Aqui Aqui nessa rotatória Fizemos ela Para a esquerda E vamos Sentido Sul Que beleza né Olha a placa Amambai 130 km Isso é um nome indígena Aqui é tudo indígena Pontaporã Naviraí Guaíra Naviraí Eu não tenho certeza Mas eu acho que é nome indígena também Nossa placa também diz Naviraí Guaíra Direita A 163 O que vocês acharam Daquele bêbado lá Cara Eu não consegui Chegar mais perto Assim Também não quis Chegar mais perto Para evitar um risco Né Que eu estava correndo Também ali né Será que ele bate em alguém E dá uma reviravolta Bem grande ali E o cara cai Para o outro lado da pista Mas assim ó É uma coisa impensável Falta até o ar Assim Não sei nem o que dizer Em relação aquilo ali E o cara estava muito fora E antes de eu começar a gravar De eu dar um play na câmera Ele já estava Bom ele fez uma Errada que ele foi lá na outra pista Que o carro que vinha de frente Deu que desviar Conseguiu desviar né Graças a Deus Principalmente de noite A noite é tranquila Vocês podem ver aí Não tem nada né Não tem os rodotrem O trânsito flui Né É frio É fresquinho É agradável Digamos assim O clima O asfalto é frio Economiza pneu É muito melhor Para o caminhão né E para a gente também Não fica aquele sol na cara De frente assim Tal O que seja É que aqui tem ar condicionado Né filho É geladinho Mas a noite é muito melhor De rodar Rende mais A rodagem A quilometragem Que tu faz Durante o dia É menor Que na noite Principalmente uma noite Que nem hoje Uma noite limpa Assim ó Sem chuva Sem neblina Sem ração Né Ó 254 quilômetros Estão divididos com o Paraná Imagina isso de dia Quantas horas Dá no mínimo Uma hora e pouco a mais No mínimo Mas a noite tem isso Que pega as pessoas Naquela situação ali Aquela situação ali É perigosa na noite Encontrar Principalmente no início da noite Assim Né Até meia noite Por aí No dia da semana Porque Bêbados Na madrugada Alta da madrugada Tu vai encontrar mais É sexta pra sábado Sábado pra domingo né O pessoal vai nas festas Agita Lopra aí Faz tudo que tem que fazer Bebe o que tem que beber E depois se bota Pela estrada fora Meu Deus do céu Mas tudo bem galera Tudo bem Tá dando tudo certo Graças a Deus Lá o bêbado Pegou a direita Espero que tenha ido pra casa Descansar o corpinho E nós vamos seguindo Sentindo o sul né Vamos pra casa Vamos lá Que domingo Tem que votar né Olha que enorme Essa indústria Indústria de Beneficiamento De grãos Aí né Faz farelo Óleo De soja É aquamo Mas é grande Burbaridade É eu queria dizer Pra vocês que O Yuri Vai estar me esperando Lá em Lajado Ele tá logo na nossa frente Logo não Ele tá Deixa eu ver Às 8 horas Deve estar na frente É ele rodou de dia Tá dormindo agora né Daí amanhã ele vai estar rodando Eu vou estar dormindo Mas o que que acontece Ele vai me esperar Lá em Lajado Vamos deixar Os dois caminhões Lá em Lajado E vamos pra casa né Tem que ir pra casa Pra votar né Fazer o nosso papel E ele Meu carro tá lá em Lajado Tá lá na empresa Daí Vocês lembram aquele vídeo Que eu e o Arthur Fomos pra carregar Nós saímos correndo Fomos de carro lá E tudo O carro tá desde aquele dia Lá na empresa Não consegui levar pra casa mais E aí Deu boa né Deu boa Que daí Agora vai eu e o Yuri Com ele embora Vamos embora pra Pra casa Graças a Deus Aí ele vai ter que me esperar né Que ele vai chegar amanhã E eu vou chegar só depois De amanhã De amanhã Então Ele me espera lá É só que falta Ele pegar o meu próprio carro E ir embora pra casa E me deixar Ali Hã? Tem um dia de ônibus Eu sou negativo né Não Mas daí ele me espera E vamos dois juntos E vai dar tudo certinho Como tem que ser Já tá tudo programado Tá tudo nos planos aí Bom né galera Muito bom né Se ele deu seta Nós vamos embora então Tá liberado né Liberadíssimo Bem tranquilo Aí o Ivecão Vai que vai Aí meu filho Beleza Se toda a ultrapassagem Fosse assim ó Ele já tá pra trás Tá bem pra trás Mas eu não volto Não gosto de voltar muito em cima Pra não Apertar né Não apertar o carro no trânsito Mas vocês Olha essa outra empresa aí De noite Iluminada Que a gente vê o tamanho né O tamanho da indústria Isso aí é o agronegócio brasileiro O maior produtor De soja Do planeta Um dos maiores produtores de milho né E o maior produtor de carne né Ô Brasilzão É sem fronteira Aí eu dou valor E acho graça né E a gente vive disso A gente vive De tá No meio do agro aí né Isso aqui Que nem essa farinha Que eu tô carregando aqui Farinha de Carne, ossos E de Vísceras Eu acho Não sei se De boi se chama de vísceras também De garro Deve ser né De galinha é Faz parte do agronegócio E aí Beneficiamento de grãos galera Empasa Acesso a empasa Fazer óleo de soja E Farelo também Coisa e tal Chique bacana né Então tá Vou seguir por aí Acelerando Vamos passar mais esse aí Que esse aí tá Bem devagarinho Que o Yuri Tá me esperando lá né Quer dizer Vai me esperar lá Que não chegou ainda Vai chegar amanhã No final da tarde Aí ele vai me esperar lá Pra gente poder Descer Descermos juntos Esse rapaz Freou assim Do nada Rapaz Vai parar De certo né Vai parar eu acho Ah ele vai entrar aí Tá agora sim Então tá perdoado Tá perdoado Não vou precisar fazer força Pra ultrapassar ele Desde quando Que o desvoador Faz força Desde quando Na verdade Eu acho que ele vai É dormir aí Nesse pátio aí Tem um pátio Cheio de caminhões aí É só chamar No break ali ó Fechar as cortinas No escuro que tá aí Não precisa nem Fechar as cortinas Só cair na cama E deu Tchau Tá bofo Beleza então né Nossa rodagem Com a graça de Deus Tudo certo Tudo bem Vamos indo em busca da casa Galera Que o Deus Todo Poderoso Se faça presente Traga as bênçãos Sobre você e a sua família Sobre nós e as nossas famílias A paz e o amor De nosso Senhor Jesus Cristo A fé Que nos faz Vencer todos os obstáculos Alcançar todos os objetivos Sempre Pensamento positivo Fé e coragem Muito obrigado a todos Que vieram até aqui No nosso vídeo E eu juntamente com o Bianchi Me transporte O poderoso holandês voador Sigo buscando Legos e Legos de estrada Num horizonte sem fim Bora holandês Aí ó Vem o cara fazendo uma ultrapassagem Agora faixa contínua Ele vai igual No ninho né O ninho lá toda Na pressão